Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um GF no ar pra iniciar a semana, não tô enxergando bem direito aqui por conta do sol, mas enfim. Pessoal, se bora fofocar, se bora, mas antes deixa eu pedir a inscrição. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, eu tô enxergando nada. Me segue aí que tá aparecendo aí o meu arroba do Instagram e é isso, fecha até os olhos aqui. Vamos para a notícia daqui a pouco. Agora eu tô enxergando, mas vocês não tão enxergando direito, tá o sininho. Daqui a pouco o seu gostosão aqui, cansado, tá de volta. Diz isso aí pessoal, a empresa estuda, tá gente, reduzir custos devido à situação econômica nos Estados Unidos, que tá bem complicada, né? Enfim, no caso, isso não diz nem provos. Devido a uma incerteza econômica que ainda corre, tá gente, né? Em Hollywood, em razão da atual situação econômica dos Estados Unidos, a Variart informou que a Disney realizará uma série de demissões, congelamento de contratações e limitará as viagens da empresa como parte de uma medida para cortar os custos. O próprio Chapelec, atual CEO da Walt Disney Company, enviou um memorando, tá gente, para os principais executivos da companhia, comentando, está ciente de que este será um processo difícil, contudo afirma que a empresa fará uma inspeção rigorosa do conteúdo e dos gastos realizados com marketing. Recentemente, a Disney criou a força-tarefa de estrutura de custos que será responsável por realizar esta fiscalização. A equipe é composta pelo próprio Chapelec, além de CFO Cristina McCarty e do Conselho Geral Horácio Gutierrez. A notícia da redução de custos chega após a Disney ter divulgado resultados trimestrais desfavoráveis em termos de receita econômica, tá gente, né? Enfim, né? Ai, ai, bora ver, né? Pelo jeito, a Disney está passando por um problema bem sério aí, né gente, né? Tomara que ano que vem, né gente, tudo se resolve, que eles possam voltar e investir demais no Disney Plus, porque pelo jeito vão dar uma boa congelada. E aí, o que vocês acham? Bem pessoal, a AMC Pro chega ao Brasil e à América Latina na segunda metade do ano que vem, né? No caso, 2023. Bem, gente, eu não sei se isso é um novo serviço de streaming, se é um novo canal por TV por assinatura. Vamos ler aqui e tentar entender, né? Em uma breve entrevista concedida ao Portal Televisa, Alexandre, eu quero ver VPN da expressão para a América Latina da AMC Networks, afirmou que o lançamento da plataforma, ah, então, serviço de streaming, AMC Pro está previsto na região para o segundo semestre de 2023, após o princípio, tá gente, né? O serviço ter sido programado para este ano, ou seja, foi adiado, tá? Enfim. Então é isso aí, gente, não vou mais falar mais nada, não vou me estender aqui, né? Vem um novo serviço de streaming, mais um, né, Rian? Ai, aí vocês devem estar pensando, Fã, será que esse daí vai ser grátis? Eu acho que não, hein? Não tá com cara, não. Se fosse, já deixavam claro, né, se ia ser um serviço grátis, né? Geralmente quando eles colocam, ah, um novo serviço de streaming gratuito, né, grátis, acho que não vai ser não, né? Ih, menina, é brincadeira, eu pensei que era um canal, né? Mas enfim, aí, olha. Bem, gente, depois dos caras malvados que vocês viram aí na semana passada, não é que o Poderoso Chefinho também vai ganhar, tá, gente, né? Um especial de Natal para a Netflix interessante. Vamos lá. A Dwarx, tá, gente? Divulgou o treino especial de Natal do Poderoso Chefinho, que será transmitido pela Netflix, tá? Não posso botar o trailer aqui, mas quem quiser procura aí no YouTube que encontra. O especial, tá, gente, contará com a participação especial do Dr. Jorge Lopes com o Papai Noel e a Tramira acompanhar o primeiro Natal do pequeno Teodoro, que não se importa muito com as festividades, né? A tentativa de animal, o irmão Tinho leva, tá, gente, para o shopping para conhecer o Papai Noel. O Dr. Chefinho acaba sendo confundido com o Elf e é levado para o Polo Norte. Isso, vai dar um problema. O especial do Poderoso, a gente estreia dia 6 de dezembro na Netflix. Então, daqui a pouco, né, já está disponível aí. Então, já anota na agenda e quando eu lançar aí, vocês vão lá na Netflix ou então, né, na Netflix de vocês aí e assista que deve ser bem legal esse especial. Fechou? É isso aí. Bem, pessoal, o filme de Bob Esponja e Avatar ganham datas de lançamento, tá, gente? Deixa eu pegar uma fotozinha aqui. Pronto, acho que já baixou. A Nickelodeon Image e a Paramount Image definiram, nesta quarta-feira, dia 10, as datas de lançamento dos cinemas para os novos longos animados do Bob Esponja, tá, gente? Bem como o esperado início da trilogia de filmes animados do Avatar, a lenda de Anki, da Avatar Stories e Forma Day Online, tá, gente, né? Se nada a mudar, o quarto projeto do Bob Esponja será lançado em 23 de maio de 2025. A última aventura cinematográfica estrelada pelos habitantes da vida do Pequim foi Bob Esponja e o Guilherme Resgate, lançado durante a pandemia no Paramount de Cruz e na Netflix, que ia ser, tá, gente, né, exclusivo, tá, dos cinemas, mas, infelizmente, mudou, né? E muita coisa durante a pandemia era que era pro cinema e acabou indo pro streaming, né, pra não perder, né, gente, grana que foi vestida ali segurando um filme que isso também dá prejuízo. Já o primeiro projeto da trilogia de Avatar, a lenda de Anki, chegará em 10 de outubro de 2025. Pouco se sabe da trama, apenas que se concentrará em Avatar de Anki e seus amigos. A direção será de Lauren Montemar, de Vumtron, mexicano 2D, 3D e CGI, tá? Novas informações devem ser reveladas em breve. Quando forem, se eu ver, eu trairei aqui o GF, tá? E aí, o que vocês acham, tá, gente, né, desses filmes animados aí do Bob Esponja e do Avatar? Comente aí se você pretende assistir quando não lançar no cinema. Bom, dois Jair Kids, animação graça, mas chega ao catálogo do HBO Max, tá? Enfim, né, gente, HBO Max sempre entregando, tá, gente, né, animações clássicas aí pros nostálgicos. HBO Max estreou na sua plataforma nesse último sábado, dia 12, a animação clássica com a Tony Jair Kids. Será de aprevações infantis e célebres personagens que encantaram toda uma geração. Originalmente, a produção esteve no ar entre 90 e 93 na TV estadunidense. No Brasil, a animação foi transmitida pelo Cartone Tuorque, Boomerang Tucast, além do SBT em TV aberta. A série é semelhante à sua versão clássica, mostrando o gatinho Tonka tentando capturar o gatinho Jerry, tá, gente, né? Contudo, há menos violência presente do que nos curtas originais, tendo sido uma co-produção entre os estúdios Rana Barbera e Toonement Entertainment. Então, o Jair Kids possui 606 episódios e composto por 165 segmentos divididos entre 4 temporadas, tá, gente? Já tá disponível no catálogo do HBO. Que engraçado, né, gente, né? Não passou na Grover, né? Sei lá. Só no SBT, mas enfim, é uma animação bem interessante. Tava muito aguardada, finalmente tá sendo disponibilizada aí no catálogo do HBO. Bem, continuando com o assunto desses dois aí, tá, gente? Não é que eles ganharam uma versão em anime? Em anime? Aham, confera aí, mas me conta se você pretende já começar a maratona no HBO Max. Comenta aí. Achei bem fofinho, pessoal. Tonjerry, cartão network, divulgações curta em estilo de anime, tá, gente? Olha só que legal. Esse é o dia do queijo no Japão, a filial japonesa do Cartoon estreou nesta sexta-feira, dia 11, uma nova versão de Tonjerry. Em um formato mais próximo ao estilo Chime, que é uma das traduções em anime, tá, gente, costumam ter, tá? Assista. Aqui eu não posso colocar, né? Como se pode ver, o episódio coloca a perseguição típica do gato e rato em uma festa de chá, onde um momento de episódio de 1952, Fit to be True, também é emulado. A produção ficou a cargo de Shara Shara Makishato. Por enquanto, não se sabe mais detalhes sobre essa animação, terá mais episódios e será distribuída internacionalmente. Eu acho que seria uma boa, né, gente? Eu gostei da montagem, gostei também da forma que foi desenhada, achei bem fofinho. Realmente parece que não é, né, gente, né? Um desenho americano, parece realmente que é um desenho totalmente feito no Japão, né? E é bem interessante, enfim, tomara que realmente, né, gente, né, a cartoon aí vista em uma série, não precisa ser uma série longa, uns 26 episódios, né, por aí. Seria bem interessante, até pra distribuir, né, gente, pra chegar em outros mercados. E aí, vocês curtiu também? Pequentes os Cavaleiros, tô soltinho, com o Croucho Wall estreia a segunda temporada do Prada, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. E... Baixão, né? Anunciado pela Toei, tá, gente? Nesta semana, a segunda temporada do anime e CGI, os grupos de sua dica recebeu uma nova temporada de cutará com a mudança de todo o elenco. A Croucho Wall estreou os dois primeiros episódios dobrados na série neste domingo, dia 13, de sua plataforma. E a equipe do WDN trouxe os novos nomes que irão copor esse grupo de novos dobradores, tá? Enfim. Raíssa Bueno será Saori Kiddo, o Marcos Júnior, o Mude Ares, Paciano Ávila, Aldebaran de Touro, Rafael Rosato, Arioia de Leão, tá, gente? Massaro Garcia, Máscara da Morte de Câncer, Renan Freita, Milo de Escorpião, Ricardo Rosato, Grande Mestre, tá, gente? Né? Barra Saga de Gêmeos. Carlos Gesteira, Mestre Ancião, Adriano Torre, Marim de Águia, Rosiane Correa, China de Cobra, tá, gente? E Ellen Vasconcelos, tá, gente? Né? A Kiki. Esse é o novo elenco de vozes dessa série em CGI e também ela está disponível no catálogo da Croucho Wall pra quem quiser assistir. E aí, gente? O que vocês acharam da troca aí, né? Na dubragem e da aquisição dessa série pra Croucho Wall? Comenta aqui embaixo. Pessoal, os Power Rangers. A Hasbro começa a disponibilizar a terceira temporada com a pretinha da Silva Saro aqui no YouTube, tá, gente? Achou? Vamos lá. Após procurar as duas temporadas, tá, gente, né? De Power Rangers, né? No canal oficial da franquia no YouTube, a Hasbro começou a disponibilizar a terceira temporada dos heróis coloridos na plataforma de vídeos do último sábado, dia 12. Assista o primeiro episódio. Tá aqui já disponível, ó, gente, ó. O canal estreou os sete capítulos iniciais e toda semana novos episódios devem ser adicionados na plataforma. Nesta terceira fase, os adolescentes com garras, Zorda envia os Rangers pra acompanharem Ninja, criador das moedas do poder, pra que eles lhe entregue, tá, gente? Para os novos poderes ninja, junto com os novos Zords. No quesito vilões, além do retorno do Lord Zed e da Rita Repulsa, ainda temos a introdução de Rito Revolto, que é irmão da Rita, ao nome Rito. Além do pai de ambos, Dom Ritão, os capecas também mudam. Saiam os patuleiros e entram os guerreiros semelhantes, tá, gente? A pássaros. Enfim, tá, gente, né? Aí, pra quem quiser assistir, tá, gente? Tá sendo disponibilizado aqui no YouTube. É só vocês pesquisarem aí, tá? E encontrarem pra assistir. É bem legal, acho legal, né? Disponibilizarem aqui no YouTube. Não sei se vão disponibilizar tudo, né, gente? Mas pelo menos nessas temporadas eu acho bem legal, né? Bem interessante ter aqui. Ao sucesso no Globopray, Digimon protagonizou uma imaginável, inimaginável, na verdade, batalha de programas infantis em 2000, tá, gente? E aí, você viveu uma febre, Digimon? Me conte aqui embaixo. Hoje, os canais abertos simplesmente não investem em programas infantis. Assim, dá pra imaginar a Globo ou qualquer outro canal desreboçar a bagatela de 800 mil para adquirir os direitos de uma animação. Isso aconteceu em 2000, em que a líder de audiência buscou se armar até os dentes para recuperar a liderança de audiência em suas manhãs perdidas para a Record e o SBT. Na época, tá, gente, né? Três loiras disputavam a tapa das atensões das crianças. Na Globo Angélica, comandava o Angel Mix, na Record Eliana, comandava o Eliane Alegria e no SBT, Jaqueline Praktovic, ancorava o Bom Dia e companhia. Para ajudá-las nessa batalha, as três loirinhas contavam com um pacote de desenhos animados forte. A vontade dos segmentos foi do SBT, que mantinha acordos com a Disney World, naquela época que contava com todo o arsenal de animações destas duas gigantes mundiais. Já a Globo tinha um ou outro trunfo, mas nada muito especial. Enquanto isso, a Record era o L1s fraco, já que a emissora lançou o programa de Eliana, ainda não tinha tradição em programas infantis naquela época, tá? Isso mudou, tá, gente, quando a Record comprou os direitos de Pokémon. Lançado no programa Eliana, tá, gente, né? E Alegria, a animação japonesa colocou o programa no mapa e foi o grande responsável pelo sucesso da Loirinha na emissora. A disputa, então, ficou concentrada entre Record e SPT, já que o programa de Angélica estava numa fase fraca, com conteúdo quase zero e desenhos desgastados. Não raro, tá, gente? O Angel Mix ficava em terceiro lugar, atrás dos poderosos desenhos da concorrência. A Globo, então, foi às compras, né? A emissora buscou no mercado uma animação capaz de bater de frente com o Pikachu e CIA e encontrou o Tichmão, que tinha alguma seminalidade. Com a atração concorrente, porém, a primeira temporada da animação havia terminado a pouquíssimo tempo no Japão e só estaria liberada para a exibição no Ocidente a partir de setembro de 2000. Mas a Globo tinha pressa, pois queria aproveitar as férias de julho para exibir esse trunfo. Por isso, o canal pagou 800 mil para participar à estreia. Talvez por conta disso, que foi tão caro, né? Depois disso, vem a intensa campanha de lançamento. A Globo não economizou e anunciou a estreia de Gimão em tudo que foi lugar. As chamadas foram espalhadas pela programação, ganhando destaque até nos intervalos mais concorridos, tá, gente? Como o Jornal Nacional e da novela Laços de Família. O novo nome da aventura é Digimon, repetindo a chamada lançada pelo canal. Digimon, então, a gente trouxe em 3 de julho de 2000, com a principal atração do Férias Animadas, programa que se construiu o Andiomix. E a atração, mas estava a Angélica fazendo viagem, ao mesmo tempo da gente que se apresentava uma série de desenhos inéditos. Mas era a Digimon a grande atração, com direito até uma viheta de Angélica vestida de Sora, cantando o mantra Digimon, digitais, Digimon são caminhões. Tudo deu certo e Digimon devolveu a liderança de audiência para a Globo e caiu no gosto da molecada da época, tá? Nostalgia no Globo Play, com certeza. Mas por que o Brock está resgatando a história de Digimon no Brasil? Porque a animação voltou para fazer sucesso por aqui. O Globo Play, tá, gente? Ela lançou recentemente o desenho japonês em sua plataforma e veio fazendo sucesso junto aos marmanjos nostálgicos que assinam a plataforma. A animação funcionou tão bem, tá, gente? No streaming que a Globo já adquiriu os direitos da segunda temporada, tá? Digimon 2, continuação da saga dos Monstruos de Dias, que deve ser lançada em breve no Globo Play, no caso, esse mês. Como se vê, nostalgia é algo que sempre funciona muito bem no streaming. Pois é, agora fica imaginando aqui, gente, se os programas infantis continuassem ainda em alta na TV aberta, tá? Hoje em dia, será que a Globo arriscaria Digimon de novo na TV Gruminho? Fica aí, né, essa pergunta feita para você. Você acha que apostaria, acha que não? Me conta aqui, qual você prefere? Digimon, Pokémon, os dois? Você viveu essa Digi... Desculpa, Digimania, essa Pokémania na época? Ou você ficava lá no SBT assistindo os bons e velhos desenhos do Bom Finado, Bom Tia e Companhia? Me conta aqui embaixo, tô curioso. Bem, pessoal, bora de fã em dica duplo? Vocês sabem que na toda segunda-feira, né, gente, eu faço aqui a divulgação do meu vídeo que saiu no domingo, né, pra vocês assistirem. E ontem, tá, gente, saiu dois vídeos. Um às 18 horas e um às 8 horas da noite, tá, gente, né? Dois super vídeos que eu tenho certeza que você que tá do outro lado aí, né, caso não assistiu, irá amar. O primeiro vídeo, tá, gente, né, foi o fã-reage, tá, gente? Eu ia botar fã-reage, mas eu acho que fã-reage é um título forte. Reagindo ao clipe de inocenso da Sabrina Carpenter. Tá muito bom, se você ainda não viu, vai lá e veja. E o nosso segundo, tá, gente, né, vídeo que saiu às 8 horas da noite, é o desafio, tá, gente? Cante a música, parte 2, fit com o Vito, com a Vanessinha daqui tudo, e com a Layla, tá, gente? Então vai lá assistir, vigila aí que tá morrendo de saudade da Vanessinha. Infelizmente não tô vendo ela nem nada pra gente poder tá gravando novos conteúdos, mas pelo menos vocês vão poder aí, tá, gente, né, tá matando a saudade dela, né, do Vito, de outras pessoas, tá, gente, né, com esses meus repostos, né? Então, por favor, gente, dá uma olhadinha lá que tá bem legal, fechou? É isso aí. Vão assistir o fã-reage com, né, o creepy da Sabrina Carpenter, e depois, tá, gente, né, o desafio aí que tá bem legal, tá? Fora outros vídeos especiais que eu tô aí sempre postando, tá, gente? Já tem outros vídeos aí disponíveis, tá? Então dá uma olhada aí nas partes, né, dos vídeos especiais, e assista, tá, gente, que é muito legal esses vídeos. Fã, oi, por que você produz esses vídeos agora aos domingos? Gente, eu sempre quis produzir vídeos diferentes em CGF. Sempre tive essa sensação, essa necessidade que eu preciso ir além dos GFs, tá? E também porque eu já tô acostumando vocês pra qualquer tempo aí que eu diminuir a frequência de vídeos do GF, né, que vocês possam já tá aí acostumados com outros dias. Por isso que, às vezes, eu faço live no sábado, eu faço vídeos especiais no domingo, porque tudo é um teste. Qualquer tempo eu sei que uma hora ou outra eu vou precisar aqui me azentar, né, de vídeos, ou seja, porque eu vou trabalhar, ou fazer um curso, ou tá ocupado com alguma outra coisa, ou então num reality. Quem sabe, né? Sempre as portas estão abertas aí na nossa vida, né? Então, eu já tô preparando vocês, né, pra vocês, às vezes, terem menos vídeos, ou terem vídeos em um dia só, dois dias só da semana, então já fiquem acostumando aí, tá? Eu sei que, obviamente, tudo isso, né, gente, não vai dar a mesma audiência do GF, nunca que vai dar, o GF é o prato principal da casa, né, dá muita audiência, muita repercussão, mas os outros vídeos também, tá, gente, né? É bem legal, então você que assiste só o GF aí, começa a ver esses outros vídeos especiais também, que é um conteúdo a mais e diferente pra você, né? Enfim, que às vezes só o GF, GF cansa também, né? É bom você ter alguma outra coisa pra você rir, pra você assistir, enfim, então vai lá, fechou, combinou? É isso aí, bora continuar aí com o GF aí, que daqui a pouco eu tô de volta com a divulgação do nosso grandioso Instagram. O Kid McConnell, de Headstop Era, se assume bissexual, pode ser pressionado pelos fãs, tá? Infelizmente, tá, gente? Ele tá aí sendo forçado a se assumir, né? Infelizmente, as pessoas ficam com essa pressão em cima dos artistas que interpretam personagens LGBT, só que aquela pessoa realmente é gay, é lésbica, é bi, é trans, né? As pessoas ficam com essa dúvida, né? Enfim. O autor Kid McConnell, tá, gente? Peraí, deixa eu reforçar isso aqui, tá? Eu tô falando que as pessoas ficam com essa dúvida, mas não significa, tá, gente, que eu acho que é certo. A dúvida até é que tudo ok, a pessoa duvidar isso, aquilo, pensar, será que aquela pessoa é? Enfim, mas eu acredito que uma coisa é você pensar, outra coisa é você ficar pressionando uma outra pessoa que ainda não se sente confortável pra tá abrindo-se, tá, gente, para as pessoas. Então, eu acho que a grande questão é essa, tá, né? As pessoas acharem ou não. Porque todo mundo acha, né? Enfim. O autor Kid McConnell, tá, gente? Um dos protagonistas de Headstopper, série adolescente, sucesso da Netflix. Eu já vi, tá? Por exemplo, tem até que completar os últimos episódios. usou as redes sociais pra declarar que foi forçada essa subibi, tá, gente? O famoso tem apenas 18 anos, né? Não especificou o motivo, mas afirmou que alguns dos seus seguidores não entenderam, tá, gente, a mensagem que o seriado tenta passar. De volta por um minutinho, eu sou bi, tá? Parabéns por forçar um jovem de 18 anos a se expor. Acho que alguns de vocês perderam o ponto da série. Tchau, disse ele, tá, gente, né? Enfim. Na publicação, Conan não fala os motivos que levaram a fazer a declaração, mas recentemente algumas pessoas acusaram ele de care-biting nas redes sociais, tá, gente? Pra quem não sabe, eu vou explicar. Após surgirem, tá, gente, fotos dele de mãos dadas com a atriz Baya Hifko de Pet Little Liars, um novo pecado, com quem vai estrear o filme A Coburn Girls Guilt do Terror and Tomorrow. Em Hot Stopper, tá, gente, né? Kid Conan interpreta Nick Nelson, um jogador popular de Ruby que faz amizade com Charles Spinn, interpretado pelo autor Joy Locke e acaba desenvolvendo um relacionamento amoroso. Vamos lá. Quando a pessoa faz cream brand skin, tá, gente? Significa que essa pessoa, tá, está se apropriando de características de pessoas LGBT, ou seja, vamos dizer, por exemplo, o Watson. O Watson aparentemente é hétero. Se ele é ou não, só Deus e ele sabe. Mas aparentemente ele é hétero. Aí vamos dizer que o Watson, tá, gente, começa a imitar trejeitos de pessoas LGBT, imitar na ficção, tá, gente, né? Uma coisa que não é. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas não estão mais aceitando isso. As pessoas querem que o papel de um transexual não seja interpretado por uma pessoa que não é trans. Tanto é que o próprio Silveiro Pereira falou, que fosse hoje em dia ele não teria aceitado o papel lá de A Força do Querer porque ele, na opinião dele, ele tirou a oportunidade realmente de uma artista trans de fazer aquele papel. E ele tá errado? Não está. Então, mais ou menos é isso. É você ou se apropriar de características, mesmo você não se fazendo parte da comunidade, ou então é você é você tirar o lugar de pessoas da comunidade que deveriam estar fazendo aqueles personagens, tá? Enfim, o que vocês acham aí? Eu lamento, né, gente? Eu acho que as pessoas têm que entender que as pessoas são livres para ser o que são e se ele quisesse assumir alguma coisa, eu já pensei que ele já fosse assumido, mas se ele quisesse assumir alguma coisa, não tinha que ser forçado, mas tinha que ser algo natural. Mas, enfim, né? Triste, né? Eu acredito que ele tá muito chateado com isso. Enfim, ó, minha amiga Kawana, linda, deixa eu comentar aqui que ela tá maravilhosa. Peraí, gente, um minutinho. Tamara, maravilhosa, Caio. Meu Deus, esse negocinho aqui, pronto. Eu vou curtir meu próprio comentário, né? Tirar o áudio aqui, né? Enfim. Arroba F, bom dia. Me segue, me acompanha. Dá uma olhada no meu feed. Meus... Eita, tá passando... Uma carreta aqui. Ai, só que não é o Vard, só que tá passando com ela, não. É o VG. Hoje é o VG. Sei, gente, deixa eu mostrar aqui algumas coisas aqui novas no meu perfil, tá? Tem aqui, tá, gente, né? Essa logotipo aqui do vídeo de Inocence que eu posto sempre, tá, gente? Inclusive, hoje eu vou até postar o desafio do último domingo que eu me esqueci de postar. Tem aqui, tá, gente, né? Mais fotinhas minhas de cabeça pra baixo que eu amo, tá? Foi no sábado, lá na casa da Geisa. Olha eu na piscina, meus amores. Vamos lá curtir essas minhas fotos. minhas 10 fotos maravilhosas. Ó, eu gostei dessa foto. Você não gostou dessa ferida na perna, mas enfim, ó. As fotos de sombra voltaram, Brasil. Pensa numa pessoa... Ó, gente, agora você já parou pra pensar como tem fotos que... Ou então tem tipo de vídeos, assim, que é a cara do fã. Ó, foto de sombra, foto fazendo assim com os dois dedos, né? Foto do céu, foto da lua, foto do que mais? Foto preta e branca, né, gente? Foto de cabeça pra baixo, né? Foto mostrando a covinha aqui. Tudo na minha cara. Você já parou pra pensar? Enfim, fora as outras coisas que estão vindo aí, né? Enfim, o galo tá atacado, né? Vai lá, viu, gente? Arroba fbondia, arroba maninha. Underline of c, tá, gente? A última publicação foi essa aqui que eu publiquei há quatro dias atrás, tá? Minha mãe segurando uma borboleta, tá? Bixinha, infelizmente, não está mais nesse plano, acredito eu. Bonitinha ela, né? Vai lá seguir, viu, gente? Arroba maninha ponto underline of c, tá? Enfim, gente, né? É underline? É, ponto underline of c, enfim. Antes eu falava traço, né? Traço. Obrigado, você conseguiu colocar o termo certo na minha cabeça. De nada, fã. Tem mais alguma? Oh, meu Deus, o sapato se afogando. Oh, Deus. Oh, gente, oh, oh, oh. Oh, o duque e a tangerina. Oh, meu Deus do céu. Oh, eu quero um desse. Um desse aí eu criava até dentro de casa. Olha que criado. Olha como é na tangerina. Oh, Deus. Olha que amor. Dormi até em cima da cama, mas eu... Oh, gente. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, oxe. Oh, oxe. Olha pra isso. Oh, fia, não faz isso com o patinho, não. Olha o pato atacado. Olha o pato atacado. Vixe. Eita, porra. Dá-lhe pau, doido. Olha o pato atacado, gente. O pato de cabeça e o pé baixo. Olha o pato, né? Vai saber. Enfim, meus amores, os patos estão todos atacados do jeito que o Vados gosta. E daqui a pouco eu estou de volta com a divulgação do grupo do fã no WhatsApp. Não perca, mas, enquanto isso, bora fofocar mais um pouco, meus amores. Bora falar mais um pouco da vida dos outros, que é gostoso demais. Daqui a pouco eu estou de volta, gente, uns patos atacados. E aí, pessoal, o Silvio Santos vai passar o bastão em definitivo para a Patrícia Bravanel, tá? Se liga aí, gente. Os funcionários do SBT estão esperando o Silvio Santos nos estúdios nas próximas semanas. A expectativa é que haja uma passagem de bastão entre aspas em definitivo para a filha. O tema aposentadoria, entre aspas, é algo que os funcionários mais próximos do pato especulam bastante. Silvio sempre evitou dizer o que passa na sua cabeça em relação a inevitável a sucessão no campo artístico. A sucessão natural já ocorreu, tá? Parte da gente assumir o comando do programa ao ponto do pai não precisar ir mais para gravar. Silvio já disse publicamente que está com preguiça de sair de casa. Ele fica no mínimo quatro horas nos estúdios. Com a atualização do próprio Silvio, tá, gente? O SBT reformulou o cenário do programa com cores que lembram mais a cara da filha, tá? O patrão, tá, gente? Sempre utilizou tons claros e seus cenários predominantemente nas ruas. Além de Patrícia, a Rebeca que mora atualmente nos Estados Unidos é contada para assumir uma fatia do horário dominical também em breve. Enfim, né, gente, né? Se ele quisesse ele dava para ele dividir, né? Metade do programa para a Patrícia e metade do programa para a Rebeca, né? Dá para fazer isso, né, gente? O SBT pode fazer isso, mas eu acredito que não irá fazer. Mas dá para fazer. Enfim, o que vocês acham aí, tá, gente, né? Da Patrícia sendo oficialmente a substituta moral, natural do Silvio Santos. Me diga aqui embaixo se você aprova ou não ou aprova outra pessoa no lugar. Vamos lá, né, pessoal? O Cici quer aumentar a duração de telejornal. Qual? Não sabemos, né? Mas muito provavelmente deve ser o PI. Se depender de Cici, não falei, o PI poderá ter mais espaço ainda na grade de programação do SBT. Meu Deus. Com sete horas no ar, o programa pode passar até nove horas e trinta minutos de duração. Não. E na T3 e meia, a decisão de esticar o noticiário apresentado por Dudu Camargo, Dallos, Dutra e Marcão está nas mãos do Paitrão. Internamente, comenta-se que Silva não está satisfeito com os resultados das nove horas e bitas no início da tarde. Maria, Esperança e Cristal oscilam entre 2,5 e 3 pontos de audiência respectivamente. Na grande sua palma, na mesma audiência do PI, se a gente parar para pensar, o PI só dá um pouquinho mais. Mesmo índice que o PI registrava as sete horas que ficam no ar. Ou seja, o sujo foi andou mal lavado. Enquanto o SBT, neste momento, decidiu reprisar a novela pequena atravessa no lugar de Maria, a gente foi ali para ter revisado para o Pablo para existir dia 21 de novembro, tá, gente? Enfim. Tá aí. Quer saber de vocês o que vocês acham, tá, gente, né? O que vocês acham aí, né, da aumentação de 9 horas e 30 mil. Meu Deus, é cada coisa, né? Arroba FBondia no meu Instagram se você quiser pedir para entrar no grupo. Gente, eu vou aproveitar aqui e dar uns 2, 3 minutinhos para se sacar um negocinho para vocês. Muitos de vocês, às vezes, tá, gente, não me chamam no Instagram, mas vem aqui embaixo com comentários. Eu sei que às vezes as pessoas não fazem por maldade, mas eu preciso deixar isso claro. Eu não vou passar, nunca passarei o link do meu canal. O meu canal, não, desculpa, do grupo do meu canal, tá, gente, né? Aqui para vocês nos comentários. Por que, fã? Porque é somente você, meu alecrim dourado, que vai ter acesso a esse comentário. Entendeu? Nessa mente você. Aprenda uma coisa. Quando você comenta algo em um canal, gente, como esse aqui, é público, qualquer pessoa clica no seu perfil. Por exemplo, vamos dizer aqui que se o Watson não estivesse no grupo e eu mandasse o link para o VG, o Watson vê o link ali, se ele quiser clicar para entrar, ele vai clicar e vai entrar. Não é, Watson? Com certeza ele deve estar pensando do outro lado, né? Talvez ele não clicasse, talvez, mas aí é mais do caráter dele, né? Talvez não. Talvez ele optasse por me chamar lá no Instagram mesmo, né? Mas quem é que vai saber, né, gente? Eu sei de mim, ele sabe sobre ele, né? Cada um sabe sobre si, no final das contas. Então, eu não vou mandar. Quando o YouTube criar comentário privado, que é aquele comentário que você só pode mandar para aquela pessoa e não ficar público, talvez eu mande. Mas enquanto eu não tiver isso, se esforcem para me chamar no Instagram. Eu estou aqui há um ano já divulgando o meu grupo do fã no WhatsApp, eu já estou aqui há dois anos já divulgando minhas redes sociais, só não vai atrás de mim quem não quer. Então, não venha com essa de você não achou o meu arroba, não venha com essa porque você não achou de duas mãos, porque você pula essa parte ou porque você é uma pessoa desatenta e você tem que tomar vergonha na sua cara e começar a prestar atenção nas coisas. Porque eu estou todo dia aqui, eu não divulgo isso aqui dia sim, dia não, eu estou todo dia aqui divulgando as mesmas coisas. Quem não pega, quem não quer. Não pega quem não quer. Não chama quem não quer. Não cria um Instagram porque não quer. Não vai atrás de mim se caso eu já tenha porque não quer. Então, não venha com o papinho para cima de mim. Entendeu? Eu sei que eu tenho essa carinha de bobo, de besta, mas isso é minha cara mesmo. Sou rato da vida. Sempre deixo isso claro aqui. Nunca me subestimem. Eu nunca dou ponto sem não. Nunca. Nunca. Sempre tem alguma coisa. Sempre falo isso. Entendeu? E pronto. Então, para resumir para vocês, é isso. porque eu vejo muita gente aqui comentando, eu quero entrar, eu quero entrar, mas você acha mesmo, meu alecrito, que eu vou mandar o link aqui embaixo. Se eu quisesse mandar o link aqui embaixo para qualquer pessoa ter acesso, ou eu botava aqui em todos os meus vídeos, no comentário fixado, que eu não deixo mais comentário fixado de nada. Ou então eu botava o link na comunidade, ou então eu criava um vídeo divulgando, pedindo para vocês entrarem. Não. Eu falo todo dia o que? Me chamem no Instagram. Por que você faz isso? Porque eu sei, gente, né? Eu tenho segurança maior de quem foi que eu passei isso. Porque se eu colocar o link aqui embaixo, qualquer pessoa vai ter acesso. Vai ficar uma coisa de louco, porque vai entrar pessoas em contato comigo que eu não quero. Ou então pessoas até que eu já briguei e tudo, que querem conversar comigo, querem me perturbar, que tem gente que às vezes não quer fingir, vem conversar de ah, eu mudei, mudei não. Só quer te perturbar de novo. Só que comigo não tem vale a pena ver de novo. Principalmente se você for uma pessoa inscruta na minha vida. Não, não dou chance novamente. Eu desculpo, eu perdoo. Se você precisa disso para você seguir em paz, muitas vezes isso funciona mais para a gente do que para outra pessoa. Mas eu vou lá e deixo para aquela pessoa, entendeu, me deixar em paz. Mas não irei deixar mais ter acesso à minha pessoa. Você pode continuar me assistindo, você pode ter o meu perdão, você pode ter minha desculpa, mas ter acesso à minha pessoa, à pessoa preciosa que eu sou, no PV, né? ver minhas coisas na rede social, não vê mais não. Por isso que toda vez que o Marcelo me segue, eu vou lá e te sigo, vou lá e pá e bloqueio. Luan também, quando me procurou recentemente no Instagram, eu fui lá e bloqueei. É instantâneo. e também se eu perceber que está com outro perfil, que não está com o perfil com o seu nome, mas está com o perfil aleatório, eu perceber que as pessoas pensam que a gente é besta, né? Você pode até enganar a gente durante um tempo, mas uma hora ou outra você se revela, uma hora ou outra eu vou olhar o seu perfil e falar, esse perfil aqui é estranho, esse perfil aqui é estranho. E aí, meu amor, aí é broque na hora. Eu não tenho medo desse negócio de, tem gente que fica, ah, não, vou deixar esse perfil aqui no meu Insta só porque é um número de seguidor. Eu estou nem aí para número de seguidor. Entre número de seguidor, entre curtida e a minha paz, eu prefiro mil vezes a minha paz. A gente vive nesse mundo de aparência, esse mundo onde a gente tem que aguentar as pessoas, porque as pessoas têm problema, a gente tem que aguentar as pessoas, porque as pessoas têm tal, mas a gente tem que aguentar as pessoas, porque as pessoas têm nos assistido, dado engajamento em rede social. Eu não tenho que aguentar ninguém que eu não goste, nem da minha família. Eu tenho que aguentar se me incomoda, é tchau. Entendeu? E é isso. Então, se você quer realmente entrar, vá no meu Instagram ou então me procure no Twitter, me procure em alguma rede social que eu olhe o seu perfil e eu veja que você é uma pessoa. Entendeu? Enfim. Mas aqui embaixo, meu amor, mesmo você sendo uma pessoa, que às vezes a pessoa tem a foto, tem o nome todo bonitinho, eu não mando porque vai ser acesso público. e eu não quero que seja acesso público. Se eu quisesse que fosse acesso público, tava aí, ó. Entenderam? Entenderam agora? Então, eu espero não ficar toda hora repetindo isso aqui, porque eu sei que uma hora eu vou ter que repetir, né? Mas eu espero que eu não tão brevemente repita isso aqui. Então, quem quer, já sabe onde me procurar. Se não procura, é porque não quer. Ponto. E é isso. Tinha os meninos aqui gritando, fazendo festa, mas vamos lá, tá? A Gazeta adianta gravações de programas, o SBT também, né? Enfim. Gente, hoje eu tô muito cansado, não vou trazer nenhuma notícia de Twitter, só vou trazer notícia de site, tá? Por quê, Fá? Porque eu tô cansado, gente. Olha, eu tô dando aí, graças a Deus, a temporada de 2022 tá terminando aí em dezembro, né? Acho que eu tenho um mês e meio ainda de gravações aqui. Vou sentir saudade de vocês? Mas também eu tô precisando de férias, porque tem dia que eu acordo aqui, que misericórdia, viu? Faça as coisas da casa e o GF aqui a pulso, porque a vontade minha de tá dormindo. Hoje é um desses dias. A TV Gazeta está adiantando as gravações de programas como Revista da Cidade, Você Bonita e Mulheres. Eu acho os nomes dos programas da Gazeta bem legais, né? Por conta do expediente fim de ano. Neste sábado, dia 12, Regina, El e Guilherme, muita gente, né? Todos do elenco vão gravar muitos programas de fim de ano. A Gazeta é acostumada a adiantar os programas nos meses de novembro. As produções devem parar por uma semana em janeiro. Os programas inéditos devem retornar dia 9 de janeiro. Ou seja, eles vão deixar programas aí gravados para algumas datas específicas, né? Estão errados? Não estão. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham aí, tá gente, né? De tudo isso, né? É bem comum acontecer no SBT, né? E aí, gente, a Gazeta promove programação econômica, tá? Vamos lá. A Gazeta, tá gente, de São Paulo, está promovendo uma programação econômica aos domingos. Vamos ser econômica. Pela manhã, tá gente? Às seis, o canal exibe a programação da Igreja Universal do Reino de Deus. Na sequência, entra outra forma, tá gente, né? Com a missa católica, tá gente? Durante uma hora. Mas não pensam que a pluralidade de regiões para por aí, tá? À tarde, tá gente? A Gazeta exibe produção independente do programa Axé, Quaritano e Oxis, tá? Do primeiro programa sobre o Candubra e o Banda na história da televisão brasileira e canais abertos, tá? Já teve um canal... Já teve um canal, não. Já teve um programa sobre, sobre, sobre... Candubra e o Banda na Band aqui da Bahia, né? Passava até pouco tempo atrás. Eu acho que quem for aí de Sergipe, né? Que a galerinha aí, geralmente a Band daqui da Bahia retransmite aí, talvez se lembre. O objetivo é formar toda a gente, mostrar como, de que forma, as religiões autofrotecedentes mudaram a vida e ajudaram a rotina das pessoas mais diferentes de etnia. Nesse ponto, a emissora tígita, gente, né? Um público ignorado por outros canais. Em uma pesquisa realizada em 2020, dois a cada cem brasileiros declararam que pertence a essa religião, tá, gente? Ou outras religiões afro-brasileiras, né? Para fechar, no começo da noite, a emissora paulistana vende uma hora e meia da sua programação para a igreja Paz e Vita, tá, gente? A RedeTV vende a grátis para mais dez igrejas. No sábado, sete igrejas diferentes compõem o horário da RedeTV, tá, gente? Durante uma semana, segunda a sexta-feira, o canal dos atos indicam mais de nove horas diárias para igrejas evangélicas. A emissora que é mais aluga e vende espaço na sua programação da TV aberta, tá? Então não é a Gazeta, é a RedeTV, mas a Gazeta também não está por trás e tem uma programação, vamos dizer assim, que mais rica, né, gente? Em relação a esses programas. E aí, o que vocês acham aí, gente, né? Enfim, eu acho legal, né, ter programas religiosos para todas as religiões, né, gente? Mas, infelizmente, a gente sabe que ou é mais católico mesmo ou é mais programa evangélico, mas, enfim, né, todas as religiões seriam boas se tiverem. Olha só, José Rubens, a Record TV fecha parceria e os dez mandamentos serão exibidos a 24 horas por dia. Ê, José Rubens, o que você acha disso? Ai, fã. Ai, fã. Tinha que ser, né, a refrópia. Ai, fã. Lê a notícia aí. A Record, tá, gente, né? É fã. Tá errado. Como assim tá errado, José Rubens? O nome da emissora não é Record, é Recópia. Lê a certo. Tá bom. A Record, tá, gente, né? Fechou uma parceria com a Samsung. A partir dessa quinta-feira, dia 10, a novela, os dez mandamentos serão exibidos 24 horas por dia e aparelhos da marca. As informações são do site Notícias da TV com 242 capítulos da saga, tá, gente, né, de Moisés foi exibida entre 2015 e 2016. Quem tem um serviço chamado Samsung TV Plus poderá ocupar a novela através do canal 2000. A exibição começou nesta quinta-feira, tá, gente, às meia-noite. Sete capítulos foram exibidos. A produção seguirá suas sequências de capítulo desde o primeiro. O grupo Record já tem parceria com a Samsung e o Record News da gente disponibilizada 24 horas gratuitamente lá, tá? Pela quinta-feira está sendo reprisada nas cidades da Record. O folhete da autora Viva de Oliveira também foi lá na Rede Família, tá? Canal do Grupo Record na TV Brasil emissora estatal, tá? A gente pertenece ao governo federal. Enfim, né, José Rubens, um grande sucesso. Ai, fã, a Recópia não se cansa, né, fã, de expor essas novelas bíblicas. E olha que essa novela aí não é ruim não, viu? Ô, fã, oi, vem cá, tu acha essas novelas bíblicas da Record ruim? Tem umas que são bem ruizinhas, mas eu acho que as três primeiras, que é os Dez Mandamentos, é, Terra Prometida e o Henrique Lázaro não acho ruim não, acho que são novelas boas, José Rubens. Você acha, fã? Eu acho que são novelas boas, eu acompanhei, eu acho novelas boas, porque elas são novelas, né, a partir de Apocalipse, ai, fã, Apocalipse, foi um Apocalipse mesmo, foi. Gênesis até que é boazinha também, enfim. Bem, pessoal, não é que a Globo tá tomando novas medidas contra a Covid, bora aqui, tá? Após Galvão, Nicolas Prat e autores de todas as flores testarem positivo para a Covid, aliás, se cuidem, tá, gente? Use máscaras, por favor. A Globo retomou as medidas restritivas impostas no início da pandemia lá em 2020. Meu Deus, retrocedemos. Alguns setores estão trabalhando sob o regime de home-off e quantos casos estão em fase de aumento em alguns estados. As produções de programas de entretenimento e novelas continuam em atividade, mas retornando aos cuidados básicos. Segundo informações apuradas, se mediram desquisitividade pelo nenhum, tá, gente? As testagens de sujo de máscara já voltaram a ser frequentes nas dependências do canal carioca. No entanto, os estúdios grupos só serão fechados em casos graves de surto da doença e a circulação de funcionários começaram a ser reduzidas a partir dessa semana. Há algum tempo e durante a flexibilização, os profissionais tinham autonomia quanto à higienização que agora voltam a ser dobrados. A subvariante da Âmica ou variante da Covid, a CEPA PQ.1 tem sintomas similares a uma gripe comum como sinusite, rinite e broquite. Então, vocês já sabem. Se você gripar aí, né, nesses últimos dias, talvez seja Covid, tá, gente? Então, faz um teste aí. Mas, gente, dá um jeito. Vai num posto então compra ou então manda alguém comprar o teste e faz porque talvez seja Covid. Porque, muitas vezes, a Covid ela tem um mês de você tomar de uma gripe. Então, às vezes, você pensa, eu tô só com uma gripezinha aqui, uma gripezinha de leve. Não, é Covid. Então, cuidado, tá, gente? E use máscara e redobre os cuidados aí, tá? O jornalista deixa a priprinha após mais de 20 anos na emissora, tá? Bora ver aqui. Tá cansado, é fã? Oxe, hoje eu tô gravando a pulso. Muito cansado. O jornalista Carlos Alberto Sandberg, tá, gente? É comunitário de política e economia no Jornal da Globo, da Globo News, acho emissora nesta quinta-feira dia 10. Ele trabalhava no canal desde 98, tá, gente? E a comunitária interna da Alicama, é um diretor-geral jornalista da Globo, elogiou a versatilidade de Sarda, como ficou conhecido entre os colegas de profissão. Executivo relembriou o dia que o jornalista retornou à redação após o período de home-off durante a pandemia da Covid. Nesse tempo, Carlos, tá, gente, teve de se afastar da redação, mas seus comentários seguiam firme e forte dentro da Globo News enquanto no Jornal da Globo. Quando retornou ao trabalho presencial, abraçou cada colega emocionado, e esse é um ponto que super sai na saudade que sentimos escrever o camel, tá, gente? Enfim, ele saiu aí, infelizmente, após 20 anos, tá? Acho que foi com vontade própria, é bom pra descansar, né, gente, né? Já fez o que tinha que fazer, e é isso, né? Que bom. Vou divulgar aqui o meu COI pra vocês, tá, gente? Vai lá, vai seguir arroba, fbondia, tá, gente? Dá uma olhada aqui no meu feed, coloquei esse... Opa, tá subindo, por quê? Bora subir. Travou, gente, peraí. Ah, agora tá subindo, né? Porque deu uma travada, tirar o áudio aqui. O último vídeo foi esse aqui que eu gostei, tá, gente? Da minha atuação, né? Como Jade Picon, tá bem legal, né? Muita gente curtiu, muita gente gostou, enfim, tem muita gente que me elogiou, dizendo que eu tô atuando melhor que a Jade Picon, né? Que a própria Jade Picon. Aí eu já não sei, né, gente? Aí vocês que estão dizendo, me digam aí embaixo se vocês acham realmente que eu atuei melhor que a Jade Picon. Lembrando que esse vídeo também tá disponível aqui no YouTube, tá? É só vocês pesquisarem aí no Short e assistirem. Então, ir lá nas minhas redes sociais, já que eu postei ele aqui no Quai, no TikTok e também postei lá no Instagram. Então, é só procurar lá nas minhas redes sociais caso vocês não encontrem aqui e depois me dizer se eu atuei melhor, se eu atuei a mesma coisa, se eu atuei bem ruimzinho. Enfim, né, meus amores? Fã multifacetado. Apresento, atuo, canto, encanto, enfim, só tudo, né, gente? Faço tudo. Daqui a pouco eu tô de volta. Oi, pessoal, né, gente? O Lacombe foi demitido da RedeTV. Gente, olha, o Lula mal assumiu o governo, mas já tá tendo uma série de notícias boas. O Lacombe, tá, gente? Foi demitido da RedeTV nessa sexta frente a 11. Segura informações reveladas e em primeira mão pelo colulista Ricardo Feltrido Special, tá? Ele, tá, gente? Deverá encerrar o RedeTV News nesta semana. A expectativa segunda-feira é que a Amanda Cry substituta, tá, gente? Na bancada, terá jornal ao lado de Erika Reis. A Amanda e o Lacombe tiveram diversos embates durante o Instituto Pinião no Ar, criado em 2020. Vamos ver a gente deixar a Band. O programa deles passa diversos apoiadores do Bolsonaro, candidato a derrotado nas urnas até se reeleger presidente da República. Na RedeTV também, Lacombe apresentou agora é com o Lacombe, tá? Enfim. Todos os três programas comandados por ele tinham dificuldade de ultrapassar um ponto de audiência na média geral. Até aqui, missão de Osasco não se posicionou sobre a demissão de Luiz, tá, gente? Que era uma das suas estrelas. A RedeTV é esperta, né? Só não demitem o Siqueira porque o contrato é até 2027. Porque senão, hein, José Rubens? Ai, fã. A RedeTV já querendo garantir o money a mais do Lula. Agora eu tô querendo saber pra onde é que essa desgrama vai, gente, né? Ai, meu Deus. É caro do SBT levar. Você acha? O quê? Grombo que ele não... não, melhor... Que SBT? Que SBT? Que SBT? Né? Que SBT? A Jovem Pan. É verdade. A Jovem Pan. Aguardem. Aguardem. E pior que a Jovem Pan também tá demitindo uns bolsominions, né? Mas, sei lá. Né? Não sei. Talvez na Record. Vamos aguardar pra ver onde que ele vai. Diagnosticado com uma doença grave. Olha, se eu falasse o que eu penso aqui, ia ter gente até que que desapoi o governo do Bolsonaro que ia falar fã. É cara... Por isso que eu falo, né? Nossa mente é cada pensamento. Mas, enfim. Deixa só aqui esse adentro pra vocês saberem que eu pensei um negócio aqui. Mas, enfim. Bolsonaro segue isolado em Brasília, né? Porque até agora ele não reconheceu, gente. Que ele perdeu, né? Ó, Bolsonaro. Não era você que falou que ia reconhecer? Enfim, né? Ai, ai. Recebendo apenas ministros e aliados próximos. No entanto, dois médicos de Goiânia, tá, gente? Estão esperando terminar a transição de governo. para começar um tratamento após a posse de Lula. Há necessidade que Bolsonaro faça exames ureológicos. O Ibrox... Ai, meu Deus. Ai, Veraldo. Parece que não foi apenas uma forma de mostrar virilidade. E se esconder um problema que atinge o então presidente há anos. Traduzindo em miúdos e com trocadilhos, nada levanta o presidente. E... Nem aquele cabelo de Viagra que ele comprou, nem as portas espanhianas, ele está deitado em berços prendidos, sem amor e esperança. O brado retubrante não esteve despertado. meu pai, adoro. O assunto corre solto em vários consultórios de Goiás. Esse sigilo não foi possível guardar por 100 anos, hein? Pois era, esse sigilo não foi. Mas enfim, ô Bolsonaro, quer uma ajuda aí? Ai, meu pai do céu. Ô, coitado, gente. Coitado do Bolsonaro. Fico triste com notícias dessas, tá, gente? Vamos orar pelo buzo aí pra ver se ele se levanta em todos os sentidos. Ai, meu pai do céu. ArrobaFBondia aqui no TikTok também. Ó, bati a meta de 2K. Uh, amei! Olha, meu Deus do céu. Meu vídeo super bombou. Meu vídeo da Jadipcom, viu, gente? Obrigado, vídeo de todo mundo que curtiu. Quem não curtiu, comentou, vai lá, por favor, que vale muito a pena, tá? Ai. Ai, gente. Olha, tem até um vídeo. Um K. Um menino. É, pelo menos, só um pouquinho estouradinho aqui no TikTok. Eu tenho um vídeo até de 30K. Sério, 30 mil, 30 mil. E adivinha que vídeo é? É o vídeo da Juliana do Bond. Vou dar minha periquita pro Boninho. Prim, prim. Pra me colocar no Big Brother. Ai, se eu entrar, você já sabe o que aconteceu. É a periquita, vou... Meus amores, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e amanhã eu tô de volta, fechou? É isso. Um beijo. Tchau, gente.